O poder de uma decisão. Você tem noção de como nós podemos mudar a nossa vida ou mudar algumas circunstâncias da nossa vida quando nós tomamos uma decisão genuína? Infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem tomar uma decisão genuína. E por que nós falamos isso? Por causa dos resultados. Quando uma pessoa toma uma decisão genuína, os resultados dela são diferentes. Quando uma pessoa resolve mudar de vida, resolve mudar de carreira, resolve melhorar a sua vida financeira, ela começa a fazer coisas, ela começa a agir para isso. Da mesma forma, quando uma pessoa resolve perder peso, melhorar o corpo, melhorar a saúde, o bem-estar, ela começa a tomar atitudes, ela começa a fazer coisas no seu dia a dia para poder mudar a sua situação e mudar a sua vida. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar de três coisas que mostram para você, que irão mostrar para você se a sua decisão realmente é genuína, se a sua decisão realmente é uma decisão que você tomou no mais profundo do seu ser. A primeira delas é exatamente o que eu já disse. Quando nós tomamos uma decisão genuína, nós começamos a agir imediatamente. Sabe aquele papo de, ah, semana que vem eu começo, mês que vem eu começo, ou quando eu tiver tempo eu vou começar? Isso significa que você não tomou uma decisão interna de verdade, genuína. Quando nós tomamos uma decisão, a nossa ação começa imediatamente. Nós não ficamos inventando desculpas para jogar para a semana que vem, para a segunda-feira que vem, para o mês que vem ou quando você tiver tempo. Não, quando você toma uma decisão genuína, você começa a agir imediatamente. Você fica ansioso para agir, você fica desejando começar a agir, você não fica esperando o tempo, você não fica esperando o melhor momento, porque nunca vai existir o melhor momento. Nós entendemos isso. Quando nós queremos fazer algo, nós precisamos começar genuinamente. Segunda coisa que mostra que você tomou uma decisão genuína é quando você para de dar desculpas. Toda pessoa que quer alguma coisa, que deseja alcançar alguma coisa, mas que não decidiu genuinamente, ela dá desculpas. Olha, eu ainda não tenho condições financeiras, eu não tenho tempo, ah, o meu companheiro ou a minha companheira não me ajuda, a minha família não me apoia, o meu trabalho não me permite. Você irá inventar mil desculpas para não começar a fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Então, dar desculpas é a segunda coisa que mostra que você não tomou uma decisão genuína. E a terceira coisa que mostra que você ainda não decidiu genuinamente é a desistência imediata. Como assim, Júnior? Desistência imediata? Exatamente, quando começam a aparecer os primeiros obstáculos no seu caminho, você desiste, você joga a toalha. Isso mostra que você ainda não tomou uma decisão genuína sobre alguma coisa na sua vida. As pessoas que decidiram realmente fazer algo, mudar algo em suas vidas, elas não desistem nos primeiros obstáculos, elas não desistem nos segundos obstáculos, elas decidiram que realmente irão mudar a sua vida, e realmente irão pagar o preço, irão pagar, irão fazer aquilo que for necessário fazer para poder alcançar a sua meta, para poder alcançar o seu objetivo. Então, se você... Olha, eu já tenho muitas experiências nesse aspecto de várias coisas que eu já quis mudar na minha vida, e eu posso dizer, daquelas que eu fracassei e daquelas que eu consegui alcançar. E eu posso afirmar isso, quando nós tomamos uma decisão, os obstáculos que eram enormes se tornam muito pequenos. Por quê? Porque nós decidimos não jogar a toalha. E essa é a grande questão, é aqui que a maioria das pessoas ficam no meio do caminho. Você até toma uma decisão, você decide mudar, mas você desiste nos primeiros obstáculos. Então, isso mostra que você ainda não tomou uma decisão genuína. E eu quero te dizer, quando então, Juno, quando eu sei que eu tomei uma decisão genuína? Primeira coisa, você se torna obcecado pelo seu sonho, pelo seu objetivo. É exatamente isso. Obcecado no bom sentido da palavra. Quando nós queremos fazer algo, quando nós desejamos mesmo algo, quando nós tomamos uma decisão genuína, nós começamos a pesquisar, nós começamos a conversar com pessoas, nós começamos a estudar sobre o assunto, ou seja, nós nos tornamos obcecados por aquilo. E a segunda coisa que nos mostra que nós tomamos uma decisão genuína é que nós estamos dispostos a pagar o preço. Nós não inventamos mais desculpas. Nós paramos de dar essas desculpas, nós paramos de jogar para o futuro, nós paramos de culpar outras pessoas, de esperarem outras pessoas. Então, quando nós tomamos essa decisão genuína, nós paramos de dar desculpas, nós paramos de esperar em outras pessoas, nós paramos de jogar para o futuro, ou seja, nós vamos até o final. Tem até uma frase que eu gosto muito, de um autor desconhecido que diz, se você decidir alguma coisa, vá até o fim. Se não for assim, é melhor nem começar. Então, essa é uma característica de uma pessoa que decidiu realmente mudar alguma coisa em sua vida. Então, se você... E eu agora quero dar duas dicas para você conseguir tomar uma decisão genuína de começar a mudar a sua vida, de começar a mudar a sua história. Primeira dela, você precisa encontrar um motivo para poder fazer essa mudança. Por que você quer essa mudança? Por que você deseja essa mudança? Encontre um motivo forte, porque quando vier os primeiros obstáculos, você irá dizer para você mesmo, não, eu sei porque eu quero isso, eu sei porque eu quero mudar de carreira, eu não estava feliz naquilo que eu estava fazendo, eu não era reconhecido ou reconhecida, eu sei porque eu quero perder peso, eu sei porque eu quero melhorar a minha saúde, eu sei porque eu quero melhorar os meus relacionamentos. Você precisa encontrar um motivo para quando vier aquela vontade de desanimar, você olhar para frente e falar não, eu sei que quando eu chegar onde eu quero chegar, vai ser muito prazeroso, vai ser um orgulho para mim mesmo. E a segunda coisa, encontre um motivo para não voltar atrás. E isso é uma das coisas que movem muitas pessoas. Por que eu não quero voltar atrás? Por que eu não posso desistir? Então você precisa focar muitas vezes na situação em que você se encontrava. Vamos imaginar que você estava vivendo uma vida financeira terrível, você sonhava com as coisas, mas não tinha condições de comprar, você sonhava em ter uma carreira melhor, mas você não conseguia. Então quando você estiver ali naquele processo de conquista e desejar desanimar, você vai olhar para trás e falar não, eu não quero viver mais aquilo. Eu não quero estar naquela situação novamente. Se você sente-se mal com o corpo que você tem, deseja mudar, você tem que lembrar desse sentimento. Não, eu não quero ter aquela sensação de ir para a praia e ficar com vergonha de tirar a minha roupa ou ficar com vergonha de me despir na frente de outra pessoa. Eu não quero mais sentir isso. Ou seja, encontre um motivo para não voltar atrás. Então, o que eu quero ajudar você com esse vídeo é tomar uma decisão genuína de mudança daquilo que você quer mudar na sua vida ou daquilo que você quer alcançar na sua vida e vá para cima com todas as suas forças. Tome uma decisão genuína que você vai ver a diferença que é quando você deseja algo e quando você deseja conquistar algo. Quando você toma uma decisão de conquistar algo. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deu o seu like, deixe aqui o seu joinha. Isso é uma maneira de você me ajudar. Ajudar o YouTube a mostrar que esse vídeo é relevante. Compartilhe também com alguma pessoa que você sabe que está nesse processo de começar a parar, jogar a toalha, nunca consegue avançar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para podermos ajudar o máximo de pessoas possíveis. E eu espero que você tenha gostado. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito que constantemente eu estou postando vídeos como esse. Ok? Para poder ajudar você assim a mudar o nível da sua vida. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.